E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre O Gambito da Rainha, que é uma minissérie maravilhosa que saiu no Netflix, e se tu ainda não assistiu, tu precisa assistir. Ela conta com uma protagonista, a Beth, e é uma atriz que tá fazendo muito sucesso, que é a Anya Taylor-Joy, que ela só fez sucessos praticamente nesse meio tempo, como o Fragmentado, a Bruxa, Ema, Vidro, nossa, Peaky Blinders, sabe? Tudo tá fazendo sucesso do que ela faz. Então, sim, ela é uma ótima atriz, e todos os filmes ela tá bem diferente, assim. Esse elenco dessa série também é muito bom. Tem aquele Harry Mellon, que é do Harry Potter, que ele também, eu acho que é um ator já de carteirinha ali da Netflix, porque ele tá em quase todos os filmes que a Netflix tá lançando. Tem o Thomas Brody, que eu acho ele muito engraçado, assim, porque ele parece que sempre tem 15 anos, mas ele já tem 30 e poucos. Ele também faz um papel bem legal. Enfim, tem vários atores muito bons e que ajudam a tudo dar certo. Eu vou tentar falar primeiro sem spoilers, depois eu vou dar um pouquinho mais, assim, né, da série pra quem quiser ouvir. Sem spoilers, é praticamente sobre uma órfão que acaba num orfanato e ela pensa, assim, que aquilo ali é muito ruim, aquele lugar é muito chato, que ela não tinha, assim, uma vontade de fazer nada, assim, ela não tinha uma alegria de viver, e ela era muito boa em matemática. E quando ela encontra um zelador, assim, tipo um zelador no porão, quando ela vai limpar os apagadores, ela vê que ele tá jogando um jogo e ela começa a se interessar, e é um jogo de xadrez. Então, essa série é muito sobre uma construção de um personagem, da Beth, no caso, né, e no caráter dela, em várias coisas que acontecem, em vícios, como ela se liberta ou não disso, o que ela vai conseguir fazer, até onde ela vai chegar no xadrez, será que ela vai ser uma boa jogadora? Óbvio, né, que já tá no... aí no plot. Mas, enfim, é mais ou menos sobre isso. Aí, então, agora eu vou começar nos spoilers, né? E essa série não é só sobre xadrez, é isso que muitas pessoas, eu acho, que acabam achando que, ah, é uma série de xadrez, não vou assistir, é muito chato. Até saiu um artigo que, depois que essa série foi publicada, fez tanto sucesso, que incentivou várias pessoas a começarem a jogar ou tentar jogar xadrez, e isso é bem importante, na verdade, porque é um jogo inteligente, um jogo que estimula a lógica, então é muito bom e espero que continue estimulando as pessoas, né, do que ficar fazendo outras coisas que não levam a lugar nenhum, assim, até na série eles brincam um pouco que algumas mulheres jogam damas e os homens de xadrez, que damas é um joguinho muito fácil perto de xadrez, né? Então, ela desconstruiu qualquer conceito e, claro, né, foi uma jogada de mestre, colocar ela bem nos anos 60, assim, que é pra mostrar que, realmente, ela quebrou barreiras entre, né, feminino e masculino, ela conseguiu e tal, ia conseguir, só que também mostra o lado ali da adolescência reprimida. Pra quem não percebeu, no começo do filme, eu acho que a diretora lá do orfanato fala assim, ah, ela tem tudo pra ser rebelde e dar errado no futuro e tal, e eu percebi que até então ela tava indo super bem, se deu muito bem como uma criança prodígio, só que acabou que ela acabou, né, se perdendo por causa do tanto dos calmantes e tantos das drogas depois e do álcool. Então, eu achei interessante isso. Dá pra fazer um parênteses que, realmente, ela foi uma criança maravilhosa e até uma adolescente, só que depois ela acabou se perdendo. Até então, eu não sei também se foi por motivos de influência, né, porque a madrasta ali, a mãe que adotou ela também bebia bastante, né, então, eu não sei se ela acabou querendo imitar alguma coisa assim, ou o corpo dela já era até acostumado, né, de tanto que ela tomava calmantes. E a trilha sonora, que eu não escondo de ninguém, que eu gosto muito dessa parte, não deixou a desejar isso, subiu muitos, muitos pontos, porque tem The Monkings, tem Peg Lee, que é mais anos 60, tem Shock in Blue, que aí é numa época, assim, que ela tá mais rebelde, The Kinks, então, Hermann and Hermits, eu nunca vi tocar isso em algum lugar, ou Donovan, é muito legal essa série, e as roupas, ai, tudo, assim, a fotografia tá maravilhosa, tá incrível mesmo, assim, bem caracterizado dessa época. Eu percebi também que o jeito dela sentar também, tá bem da época, assim, os modos, o jeito dela, e é interessante que as próprias gurias da época, ali, acham ela um pouco, assim, ai, ela é muito séria e tal, não se importa com meninos, e ela tem essa postura mais madura mesmo, uma pessoa que já sofreu mais. Uma música que eu achei muito legal, que é Coming Home Baby, que eu conheço outra versão, e deu na versão do Quincy Jones, que eu gosto muito, então, tá muito show essa série, porque, claro, tem umas coisas um pouco chatas, assim, que eles quiseram, acho, apelar a fazer muito dramática no começo, quando não era tão necessário, talvez, na época que ela fica mais drogada, assim, não tá tão dramática quanto foi no começo, assim, que todo mundo tratava ela mal lá no orfanato, todo mundo era ruim, até o próprio cara ali que jogava xadrez com ela, ela já era um pouco, assim, ai, então tu vai aprender do meu jeito e tal, ele não admitia que tava perdendo, sabe, então, isso tudo, assim, eu achei drama demais, um pouco clichê, parece que era pra chamar atenção, mas, tirando isso, o resto da série se evoluiu muito bem, e eu acho que eles foram só em direção ao topo, assim, foi muito bem essa série, ainda bem que foi bem sucedida mesmo, porque, parabéns.